Upa, upa, pocotó Upa, upa, pocotó Ela quica no upa, upa Ela senta no pocotó Pock, 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 pock Isso é o bravo, ele é doente bem Fica de quatro, mas bota sempre Ela quica, ela quica, ela quica no upa upa Ela senta no pocot, 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 pocot Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica no upa Ela quica, ela quica no upa